Música O Parlamento Nacional continua a dia eleição com o Comissário CAC Tão a participação do deputado Sira, Lapriense e Coro O Parlamento Nacional continua a eleição com o Comissário Fon, Comissão Anticorrupção, CAC O candidato único, Rui Pereira dos Santos, o Parlamento vai gerar eleição com o deputado Sira, Lapriense e Coro O presidente do Parlamento Nacional decide a eleição com o Comissário CAC Se a gente vai ter a semana mais, ela vai ter a data fixa Claro, semana oi, eu tenho que ser a Rona e a Plenária, eu tenho que ser claramente, está bem? Lá eu não tenho ideia de me subir. Bom, eu vou subir ao presidente das bancadas, também, mas que há negociações, e aí, intervém quando é necessário, mas, sei lá, bancada, mas que tem que fazer negociações para a Sunturona. Presidente bancada PLP, Maria Angelina Sarmento, o senhor bancada PLP, Maria Angelina Sarmento, a Tubele e a Onaconsenso Roma, onde ele acelera a eleição, também, processo de eleição do comissário Kac, dada a Cleurona. Hoje, presidente do parlamento, quando a Rua inicia a plenária, pronuncia, sai, que a agenda, eleição do comissário Kac, se adianta na semana hoje, por razão, que a deputada do esbala, se barrala o tratamento de saúde, licença, então, se irá raci, que se irá na bancada, mas que lá preenche, número 31 cadeiras, a Tubele realiza a eleição Kac. Mas bem, a Tudian Kac, que é o parlamento nacional, regimento Fodala, vai deputado ser, não bem, mas licença, Bele substitui-se o deputado selo, bem, e é assunto urgente, que precisa corum atorralo a eleição, com a votação. Quando o deputado Nela Bele ralou a função, Bele Rousseau ida substitui, mas para a Tudian Kac, de todo Bele realiza a eleição. Também, está no interesse, está no interesse, está no interesse, urgente, liu, e prioridade, liu, do que interesse, presença, indivíduo, deputado, e da Nian Nebe, também, ela marca presença, implica, bem, corum, corum de funcionamento, a Tudian Kac, plenária. Bancara, pretilhemos o seu atuaria, também, para ser consolida, é muito importante. A minha deputada, Valo Siraumai, então, a medida, pronto, o presidente Bancara, Tudian, concorda mal, atuaria, para ser, para levar mal, para o rototo completo, será uma que exige, ele tem consensos. Consensos, significa que o rototo, ele vai para votar, ele não vai para o voto, ele não vai para o meu contato, do presidente, a tua dia, para ser, não é? Antes, o Parlamento Nacional, lheu-se encontro convocatório, entre líderes bancada, Rodihili, Louron Lima, Fulham Março, no dar-lourão eleição, para candidato, comissário Kac, no eleição, exige participação, deputado bancada, e a corum, dois terços, deputado presente, e plenário. Roi Madia, Agostinho da Costa, Zimin.